Começa a introdução dos alimentos do jeito que se sabe, né, então assim, o pediatra orienta, né, ou às vezes, né, a vovó dá alguma sugestão, assim, mas geralmente é uma sopa, né, que é feita pra essa criança, ou é aquela papinha de banana, ou é a maçã raspadinha, e se dá ali, às vezes não se coloca a criança na mesa, se deixa a criança no carrinho, às vezes no colo, e aí, beleza, começou, se a criança aceita, vai indo do jeito que dá, né, E se a criança não aceita, muitas vezes a mãe procura alguma orientação, porque tem, né, tem alguma coisa acontecendo errada aí, e, mas só que a maioria procura essa orientação depois que já começou, tá tudo bem, né, se já tá indo ali, ainda tem tempo de consertar, só que é legal quando a gente consegue começar antes, né, começar a ter esse momento de começar ali no quinto mês, começar no quinto mês e meio, a colocar essa criança na cadeira, no cadeirote, né, colocar ela na mesa, pra que ela veja as pessoas comendo, pra que ela tenha essa curiosidade com o alimento, pra que ela gere essa expectativa, pensa, gente, tudo que a gente gera expectativa na vida, sempre é gostoso, né, vai ter um, a gente fica, ai, meu Deus, quando a gente tava grávida, né, quando foi teu primeiro filho, nossa, agora eu tô grávida, meu Deus, como é que vai ser? A gente gera, a gente curte, né, por mais que tenha os seus momentos altos e baixos, tudo que gera uma expectativa na gente, a gente aproveita, a criança também tem isso.